Eu dormi quando sonhei, no mesmo sonho eu ouvi uma voz dizendo vá Enfrentar a verde mata, fazer uma serenata na montanha do Pará Eu entrei de mata dentro, quando cheguei bem o centro, afinei meu violão Como estava em terra estranha, pedi licença a montanha e cantei uma canção Quando eu estava cantando, vi um índio ali chegando, começou a me falar Atendo o ouro do chaba, me acompanha até a daba que o pajé mandou chamar Ali naquele momento, eu parei meu instrumento de viver, perdi a fé Com o violão do lado, esta hora fui levado à presença do pajé O pajé falou comigo, foi dizendo meu amigo, cante aí uma canção Eu cantei, ele alegrou-se, uma índia apaixonou-se, me apertou seu coração Eu mirei sua beleza, foi essa a maior surpresa que no mundo eu pude ter Porque nunca vi tão bela, uma índia igual àquela, nunca mais eu hei de ver Ali naquele momento, a pedi em casamento e o pajé não fez questão Eu casei-me lá na mata, ouvi uma serenata de viola e de canção Quando a festa terminou, todo mundo retirou-se, eu dali saí também Com a índia pela flora, porém nessa mesma hora acordei e não vi ninguém Com a índia pela flora, acordei e não vi ninguém